Fala galera, beleza? Pessoal, a gente tá com o Moto G4 Plus aqui De um cliente Luan Reis Ele é da Bahia Enviou um aparelho aqui pra gente Tá fazendo um reparo pra ele E o aparelho chegou aqui pra gente Pessoal Na verdade ele já tinha desmontado o aparelho lá, né? Desmontou lá o aparelho E mandou sem a bateria, né? Ele tava fechado aqui com os parafusos E a bateria tava lá de fora, né? Então pessoal Nem tirei aqui a placa aqui ainda Vou mostrar aqui pra vocês Primeiro o consumo aqui na fonte, né? Tô com o aparelho conectado aqui O cabo conectado aqui na fonte Vou conectar aqui no Aqui no slot aqui, né? A bateria Tá conectado aí, ó Como vocês tão vendo aqui na fonte Deixa eu ver Aqui lá que é Acho que pra cá 4.4 volts, né? Eu vou pressionar aqui o botão de power E vocês vão ver o consumo aí, ó Ó 200 Seu solta ele zera, né? Pressiona ele vai lá em 200 Solta ele zera, tá? Então pessoal Primeira coisa que a gente vai analisar aqui É... As condições aqui da placa, tá? Vou tá mostrando pra vocês aqui agora no microscópio Tá aqui, ó Placa do aparelho, né? Vamos retirar esse aparelho daqui Da placa Que vai ficar melhor Bom, galera, a gente tá aqui, ó Com a placa, né? Vamos analisar aqui, dar uma analisada aqui na placa No visual, né? Primeira coisa aí no visual, né? Pessoal Quando vocês pegam O aparelho que não tá ligando Qualquer Seja Seja qualquer uma da falha, né? Ele não liga Não funciona determinada Função no aparelho Se a placa já tá desmontada Primeira coisa é o visual, né? Pessoal Visual é É essencial, né? A placa tá bem nova, né? Não Não tem aparência aqui de oxidação nenhuma, né? A placa tá bem nova mesmo Tem que verificar bem, pessoal Todos os cantos, né? Pra ver se não tem nenhuma varia na placa Ele falou que quando conectava aqui a bateria saia faísca Eu não percebi esse problema aqui Vejo que está normal A gente já vai fazer alguns testes aqui agora Verificar aqui um pouco mais Não tem nada Tirar um pouco esse brilho aqui Pra ficar melhor Os componentes da câmera, né? Tá normal Não tem nada de Fora do comum aqui Tá ok Passo aqui pro outro lado da placa Sempre, pessoal Nesse caso aqui Que o componente não tá ligando, né? É bom descartar aqui também as câmeras, né? Os periféricos Tudo quanto é periférico Que tá conectado aí no aparelho Pode estar Cozinhando em algum curto E fazendo com que o aparelho Pare de ligar, tá? Caso aqui o aparelho nunca foi mexido, ó A placa tá muito nova, né? Apesar de ser um aparelho já um pouco antigo, né? Não tanto, né? Mas já um pouco antigo Ainda não foi mexido em nada nessa placa A placa tá original, né? Acompanhar todos os cantinhos da placa Pra ver se não tem Não tem nada de De danificado aqui na placa Vamos fazer um teste aqui agora O conector, né? Colocar aqui o multímetro na escala de continuidade Tá em continuidade Continuidade, né? Colocar uma ponteira no terra Ponteira aqui no terra E com a outra eu vou testar aqui no conector Esse é o negativo, né? E o radical positivo, ó Não tem Não tem curto, né? Se tava saindo alguma faísca aqui Não era por causa de curto, né? Talvez um mau contato, alguma coisa aí Colocar aqui na escala de diodo Pra gente tirar uma Uma referência aqui do conector Tá bem alto, né? 400 e 448, 449 Então tá valor bem alto Vou botar aqui em continuidade Vou adquirir um outro multímetro agora, pessoal Vou dar uma testada aqui nele Depois eu vou tá falando um pouco dele pra vocês aí, tá? Quem tiver interesse em tá adquirindo Eu comprei ele na Banggood Demorou uns 25 dias pra chegar E eu tô gostando muito desse multímetro aqui, tá? Bom, pessoal, ele não tem nada, né? De curto, né? No conector da bateria Como aqui tem bastante linha secundária também, né, galera? É bom ficar atento aqui, né? Fazer um teste aqui no conector também Pra ver se não tem nada de curto aqui, tá? Nesse conector Porque se tiver alguma linha da sim curta aí Pode ser que bloqueie A inicialização do aparelho também, tá? Esse problema dele Chegar nesse consumo e zerar Pode ser alguma saída Alguma saída LDO Aí do Do PMIC, né? E tá em curto E tá sendo bloqueada, né? E por isso ele vai Tenta iniciar e zerar, né? Pode ser que seja isso também, tá? Mas tem que analisar bem a fundo Nesse caso aqui Se a gente não encontrar nada por aqui Superficial na placa A gente teria que tirar Pelo menos essa blindagem aqui, ó Que é do PMIC principal, né? PM8952 E analisar aqui Todas as bobinas Que são os book, né? E analisar também os capacitores em volta Aí que pertencem às linhas LDO Pra ver se não tenho nenhum curto, tá? Alguma fuga Alguma coisa do tipo Mas é bom sempre analisar bem, pessoal Porque Já me passou muito caso, né? Da gente analisar a placa todinha E não tá encontrando nenhum defeito no visual E muito depois, né? Após ter mexido na placa A gente encontrar aí defeito no visual, tá? Na placa Como aqui, ó Tem um descascadinho assim, ó Aí em cima, né? A primeira vista A primeira vista Não parece ser um dano muito grave, né? Mas Quando a gente vir aqui a placa de lado, ó A gente vir ali Que já tem um trincado ali, ó Deixa eu ver se eu chegar um pouco mais aqui no zoom Assim A gente vai ver aqui o brilho Aqui, ó Tá vendo aí, pessoal, ó Tá bem trincado, ó Tá quase chegando ali na Nas esferinhas, né? No pé ali da esfera, ó Tá vendo aí, ó? Tá encostado ali no pé ali, né? Na verdade Esse trinco aqui, ó Então pode ser que seja esse componente aqui, ó Deixa eu ver Eu já peguei casos aqui com esse componente que Que o aparelhão tava ligando, tá? Tô com o tinto ainda na escala de continuidade Vou colocar uma ponteira aqui no terra Colocar aqui nessa blindagem Colocar uma ponteira aqui no terra Eu sei que essa linha aqui, pessoal Alimenta aqui Esse Esse componente que é do setor de De rádio frequência Com uma tensão aí, tá? Acho que de 2.8 Por aí Então esse filtro aqui, ó Como ele não tem nenhum pé de ligado na terra Ele não pode tá dando continuidade com o terra E nem o capacitor, né? Ó Curto Aqui é um filtro É uma Como se fosse uma bobina, né? Ó Tá apresentando continuidade aqui dos dois lados Tá vendo aí, pessoal? Curto, né? Agora aqui, ó Aqui Como é setor de antena, né? É normal pegar alguns componentes aqui E apitando com o terra, ó Que é esse daqui, ó Você vê que ele vem aqui pra antena mesmo, ó Tá? E aqui a antena vai bipar com o terra, tá? Então aí é normal O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Eu creio que seja esse componente aí Que tá bloqueando A inicialização do aparelho, tá? Conectei aqui o aparelho na fonte A gente vai fazer o seguinte Eu vou pressionar aqui o botão de power Que tá aqui, né? Botão de power Bem aqui Eu vou jogar aqui um pouco de álcool isopropílico Aqui em cima desse componente E vou pressionar o botão de power Ó Vendo aí como é que já Já começou a dissipar aí, né? O calor bem na esquina que tá trincado aí, ó Dá pra ver certinho, ó Dá pra ver certinho que dissipou o álcool bem aí, né? Vou jogar mais um pouco pra vocês verem Ó, esse pano aí, ó Vocês podem ver aqui na fonte também, né? O consumo tá aí, ó Subindo, né? 230 230 Tá vendo aí, ó? Ó, dissipando aí o álcool, ó Dissipou Foi em 400 e pouca ali o consumo agora, né? Vamos então, pessoal, retirar esse componente daí Pra gente ver se resolve esse problema, tá? Desconectar aqui o O conector Vamos retirar esse componente aqui Pra gente ver se dá solução, tá? Eu vou tirar aqui esse modinho de câmera Bom, pessoal, vamos retirar aqui o componente, né? A gente vai retirar esse componente aqui No ferro de solda, tá? Pra evitar de tá jogando calor aqui na placa, tá? Uma técnica que eu uso aí bastante E eu recomendo aí pros meus alunos também, tá? A gente tá retirando aqui esses componentes No ferro de solda Até porque tem conector aqui perto e tal Então a gente Evitando aí de tá jogando calor na placa Quanto menos calor na placa, melhor Primeiro a gente tem que tirar essa casquinha protetora aqui, ó Pra poder tá pegando temperatura aqui no componente, tá? Bom, pessoal, já retiramos aqui o componente Vamos ver aqui agora Vamos ver aqui agora Se o aparelho liga, né? Se dá algum sinal de vida Se modifica esse consumo que tá aí, né? Aí vamos ver aqui também Se o curto saiu, né? E que se o curto saiu Tô aqui com o multímetro na escala de continuidade ainda Vou colocar o ponteiro aqui no terra Essa parte aqui toda é em terra E aqui, ó Já não tem mais curto, ó Como vocês estão vendo aí, tá dando valor Tá dando valor Tá dando valor na linha, né? 418, né? Se eu testar aqui a continuidade desse filtro Desse filtro Deve fazer conexão aqui com esse daqui, ó Tá vendo? Tem continuidade desse filtro até aqui, tá? Então vamos iniciar aqui o aparelho Pra ver se realmente saiu esse curto Tava aqui, né? Tá aí, pessoal O aparelho já tá ligando Espera aí pra ver se ele inicia normalmente Pessoal, já tô gravando aqui as videoaulas, tá? Pro nosso curso online Logo vai estar disponível aí pra vocês, beleza? Aí o aparelho já ligou Tá aí na senha do cliente, né? Beleza, então, pessoal Então aqui, galera Esse aparelho consome um pouco de corrente A hora que inicia mesmo, tá? É normal Então aqui, pessoal A gente vai colocar outro componente no lugar Pra finalizar aqui o reparo, tá? Tem minha outra placa aqui de um outro aparelho Tá quebrada, né? Quebrada? Tá faltando vários componentes É só pra sucata mesmo Vamos ver se Tem um componente aqui E se ele tá bom, né? Essa placa aqui foi quebrada E se esse componente tá bom aqui também Se não tá trincado É no caso esse, ó Ele tá descascado somente em cima, né? Só tá descascado aqui somente no Na parte onde fica o nome do componente As especificações do componente Porém embaixo aí não tá Não tá trincado, tá? Pelo menos até onde a gente consegue Observar não tem trincado nenhum, tá? Então a gente vai retirar esse componente aí Pra tá usando ele Beleza? 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 Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Ele já ligou. Todo está funcionando. Beleza? Vídeo simples, né? Rápido. Para vocês aí. Estou gravando aí os vídeo-aulas para o nosso curso online. Logo vai estar disponível para vocês. Beleza? E quem estiver afim de fazer um treinamento presencial aqui com a gente, voltado para o iPhone, é só entrar em contato. O WhatsApp vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza? O que foi? Mas você pensou em dizer. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aí. Valeu? Compartilha o vídeo, deixa um like. Se inscreva aí no canal se não for inscrito. Valeu? Até a próxima aí.